Ha 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 ha! Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira, quando eu sou pé encruzilhado, despedido pelo bar, vou faltar essa mulher, pra seu axé me acompanhar, vou dizer de boa noite, e o canto é zamar, você é moça bonita, dos eixos da madrugada. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira, Os pedidos vou levar, com farofa e dembê, porque é de profissão, pois eu sei que vou vencer, por favor minha senhora, tire toda a minha dor, e no balanço da sua saia, brilha a força do amor. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira. Você é minha rainha, senhora do axé, canto a Maria Padilha, pra mostrar a minha fé, acredito em você, na magia e no amor, é pra você Maria Padilha, esse toque do tambor. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira. Ei Padilha, ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira. No clarão da lua cheia, sua saia vem rodar, vem trazer os seus mistérios, essa noite de luar. Teu perfume tem amor, teu olhar é feiticeiro, teu abraço dá calor, os eixos desse terreiro. Ei Padilha, ei Padilha, você é namoradeira, casou-se com seu trangarruado, com seu marabu e seu eixo caveira.